Olá amigos e amigas dos Team Tabers mais um dia juntos reunidos para mais um vídeo em nosso canal aqui na COS TV está em sua tela veja bem sua tela o meu amigo Wesley Playmobil está no momento com 92 inscritos ajude meu amigo vou colocar o link aqui do canal dele na descrição e também no comentário você acessa o canal dele se inscreve coloque lá que você veio pelo Team Tabers muito bem muito bem estamos aqui então mostrando o canal dele tem alguns vídeos aqui que já desmonetizaram alguns joguinhos que ele fez ele também fez participou da COS Criador 5 fez um vídeo do Pac-Man um vídeo aqui do joguinho Raunt Crash Guerra Espacial e também fez aqui uma 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 homenagem um agradecimento aos canais aqui vou mostrar para vocês aqui vamos lá vamos lá Olá galerinha do meu canal eu vim aqui fazer um vídeo aqui em agradecimento ao canal da Tite Tite Kelly né bom se você quer assistir mais sobre o vídeo do meu amigo Wesley aqui que também teve vários gift volts aqui no vídeo último dele teve um teve gift volt do do pirô da Tite Kelly tô chegando da canal da Mara muito legal muito legal muito legal legal mesmo mesmo legal se inscreva no canal do Wesley estou entrando em sua mente entre no canal do Wesley se inscreve curte o vídeo dele bom bom minha segundo canal que está sendo divulgado é da minha amiga Kelly teacher Kelly tá aí quase conseguindo 10 mil inscritos obrigado professora você ensina muitas pessoas aqui de nossa plataforma você é uma pessoa gentil uma pessoa maravilhosa o link dela também estará aqui para você se inscrever no no canal vamos ajudar a Tite a chegar a 10k tem aqui os vários vídeos né ensinando o inglês ensinando as pessoas ela é uma celebridade aqui da Costa TV ela fez os vídeos aqui maravilhosos fez mostrar que o último vídeo dela vamos lá E aí E aí quer ver como é fácil ter mais visibilidade para o seu negócio e e e e e hoje estou aqui com a e e e e e e bom se você quer assistir mais esse vídeo que ela que a Kelly fez entre no canal dela teve bastante aqui comentários teve bastante visualização a TV que o Alex lendas do pirolo que tá em todas o cardão Carlos Gil teve trocentos comentários parabéns a teacher Kelly é uma pessoa maravilhosa uma pessoa meiga uma pessoa iluminada obrigado a todos vocês por estarem acompanhando aqui o canal estava esquecendo meu Deus cadê a minha memória se inscreva no meu canal também se inscreva aqui no team tabers se inscreva no meu canal se inscreva no canal do meu amigo Wesley da minha amiga Kelly se inscreva no canal de todos nós aí e vamos ajudar a comunidade da costa TV vamos ajudar os canais aqui da nossa comunidade da nossa plataforma maravilhosa se inscreva no canal do team tabers curta esse vídeo deixe seu gift voice você não vai ficar pobre porque eu sou pobre eu preciso de que e deixe seu comentário muito obrigado pela sua participação e vamos encerrar aqui até a próxima olha agora oi 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 o